Oi pessoal, mais um vídeo, teve três vídeos que eu postei ontem, não, dois ou três, não foi ao ar, eu acho que vocês, acho que nem foi ao ar, ainda nem conseguem, mas, esse aqui já veio botar a mãe dos dez pintinhos da galinha em barrom, eu falo que é galinha, tá quentinho o ovo de mentira, o ovo de mentira pessoal, tô meio louco, olha, ontem eu postei um verde, acho que era como o bicho nunca mais é trans galinha, eu vou falar agora, porque, né, não teve, um episódio, não vai ter, quer dizer, calma, um episódio, não vai ter, tá pessoal, que é o episódio 34, ok, não vai ter, vamos ver, se tudo der certo, e o outro vídeo der certo, eu vou apagar esse, ok, vamos lá, Essa tela aqui, tá vendo, é ruim, se você colocar nessa galinha, eu vou escrever dentro, tá, essa tela aqui, quer ver, ó, ó, isso aqui, que ela parece que é uma só, né, mas, tudo é um arame, só, só, não sei se dá pra perceber, tá bem, Aí, pessoal, ó, ela é trançada, o bicho que é bem facinho, eu que é bem facinho, eu que é bem facinho, eu não vou arrebentar não, porque, porque não, essa aqui, acho que vocês já conhecem, né, a tela de prática, que é a preta, nossa, pior ainda, tá, o bicho que é bem, tô aqui, porque é mais fácil, né, porque, olha lá, olha lá, já mato, aonde que eu, meu tio, a gente, pois, ó, nem dá pra ver, é lá longe, e a gente viu que tem um caminho que vem pra cá, eu vim nesse caminho, vim, 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 dá onde? Ele não dá aqui, não, ele dá pra baixo, vai, vira, vai lá no outro terreno, vira, vira, e depois tem coisa aqui, e vem, e dá certinho aqui, nossa, pessoal, o bicho, aonde que é o lugar do bicho? Ele veio, 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 conseguiu, conseguiu, eu vim, mas, pra, ou é a madeira, o bicho não consegue entrar, tá, só se ela tiver, como que fala, né, putz, daí ele consegue entrar, tá, pessoal, mas assim, consegue não, tá, é, daí, o que que eu quis falar, né, a tela de alombrada é bom, tá, porque é muito bom, é, se colocar também, como, broco, né, a casa de broco, igual, quer dizer, igual a casa de broco, né, toda casa deve ter, de broco, de tijolo, melhor de broco, tá, pessoal, daí, cimento, né, daí não consegue entrar, esse aí, daí não consegue entrar mesmo, esse aqui também, tá, de alombrada, a outra tela, que é muito reforçada, vocês compram aqui, que nem não entra, mas foi esse vídeo de hoje, essas dicas, pra, nunca mais o bicho entrar no seu banheiro, esse, tem que ter um passe, ficar um espaço, um espação, que a pomba consegue entrar, tampa, tá, pessoal, bom, quando a pomba não conseguir entrar, pelo menos a pomba não tá conseguindo entrar, tá, bom, mas, aqui é até perigoso ainda, pessoal, quer dizer, não é tão perigoso, não, 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 não é possível entrar, o possível de entrar no seu banheiro, cobra, rato, e, bichinho mesmo, né, vocês conhecem os bichinhos, é isso que pode entrar nessa galinha, eu só, quer dizer, cobra, não, cobra, não, 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 eu acho que tá, só essa galinha, ó, cobra, mas, pra quem gasta a galinha, cobra, a galinha tem que coisar a coma, se não, a coma, não faz nada, pessoal, o dia que ela vai botar, mas foi esse vídeo de hoje, muito obrigado quem assistiu aí, se inscreve-se no canal, ative o sininho de notificações, e até o próximo vídeo, senhor carinho oficial, ok, então tchau pra vocês, e falou!